Olá Big Mac tudo bem? Tudo bem. Big Mac de onde vem esse apelido? Esse apelido vem do meu pai e do pai do meu pai do teu pai que te deu já esse nome, foi passando, foi passando geração por geração. Então só um minutinho que está chegando a nossa atriz, que não te conhece ainda, que é a Bruna Ferraz, gatíssima. Olha, essa é a Bruna Ferraz, tá? Tudo bem? A garota que veio aqui para te conhecer. Esse pode sentar aí. Então vamos continuar com nossas perguntas e respostas, tá? Então o seu pai era o senhor Big? É, ele tinha 46 de dot. Como? Repete isso. 46 de dot. Tá brincando. Sério, 46 de dot. Tenho certeza? Não assusta a bolsa, por favor. Não, é sério, é 46 de dot. Então tá. Quer dizer que tinha fama? Tinha, tinha. Bem antepassados. É, antepassados. Você já vem de gerações e... De onde você é? Eu sou do Sul. De onde do Sul? É, de Cruz Alta. Cruz Alta. É verdade que o lugar que você nasceu, a maioria dos rapazes tem esta fama? Não, não tem. Você tem problema em arrumar namoradas? Não, não. Até que não. Eu... Tenho namoradas, mas quando ela realmente vê... A coisa. A coisa, é. A coisa grande mesmo, elas pegam e fogem, ó. É verdade que sua primeira vez com sua namorada, ela parou no hospital, velho? Parou, parou que eu fiz com força mesmo. Fui colocando com força mesmo. Tava com a vontade, eu não sabia como que era e... Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 15 anos. 15 anos, tava fazendo esse estrago. Tava fazendo esse estrago, já tava arrebentando já. E detonou a menina? Detonei. E ela era mais velha que eu e mais experiente, entendeu? Caraca, amigo. E eu? O que que tá acontecendo? Você pode me explicar o que tá acontecendo? Eu tô falando do Big Mac. Como assim Big Mac? Um Big Mac. Uma coisa grande, entendeu? O que que é coisa grande? Coisa grande? Big Mac é esse aqui, ó. Sai fora, conheço sempre. Sempre. Não quero mais gravar, não quero sair embora. Calma, senta lá, por favor, bebê. Senta ali. Aqui, não fazer, gravar um cavalo desse jeito. Não, não quero não. É assim. Não quero mais. O que que é isso? Não é tão grande assim, não. Nossa senhora, hein. Parece bem lá do mato mesmo, hein. Não faça isso, bebê. Não faça isso. Vai acabar a nossa gravação. Não quero, não quero. Deus é mais. Só um pouquinho só, não que isso. Não quero mais. Vai ter jeito de gravar com você. Bruninha. Pega outra. Bruninha. Peça outra ali pra outra. Pequenininha ali, ó. E se eu te propor o duro do cachê com um anime? Posso até começar a pensar, né? Mas não te garanto nada. Não fica empurrada. Vamos, vamos, vamos continuar essa gravação, vamos? Por favor. Não, fique tranquilo. Tranquilo, não precisa ficar apavorada aí. Eu nunca vi isso. Mas a venda agora, né? Ele não machuca, você machuca ela? Aquela é a sua história, não é? É, ela é uma história que... Ah, chega na hora, soca, 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 eu quero ver. Aparece a champanhe pra ela, vai pra na cama, vai. E aí, o dobro, o dobro do cachê. Hein? É, vamos tentar, não custa nada, né? Então, gente, vamos começar, vai. Vamos continuar. Aparece a champanhe pra ela, vai pra na cama. É, esse aqui, ó, cada uma então dá essa champanhe, entendeu? Cada uma vai representar uma mulher aqui dentro, tá bom? Do seu filme? É, do meu filme. Nossa, você é guloso, hein? São todas, uma cor diferente, entendeu? Qual que é a minha cor? A minha diferença era o vermelho, tá? A vermelha já tem dono. Pode ser a verde? A cor dos seus olhos? Pode ser? Pode? Vamos brindar aqui, então. Espera, deixa eu estourar essa daqui. Opa! Opa, já estourou aí. Vamos. Vamos brindar. Salud. E aí, onde você vai me mostrar essa... Esse Big Mac? Esse Big Mac? Vai em cima lá. Quero ver essa big bunda sua também. Né? Deu a taça aí. Vamos? Vamos. Um Big Mac? Uma big bunda? Fique aí, uau. Uau. Tá bom? Tchau.